A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Patinga, prendeu em flagrante na tarde dessa quarta-feira um homem com várias notas falsas, né? Olha lá, chamada de cédulas, né? É chamada até de 200. Misericórdia, né? Somadas aí o valor ultrapassa 13 mil reais, olha lá. E o que é aquilo? Vem pelo correio? Olha lá o negócio de... Ah, meu Deus. O homem foi conduzido até a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante de elite encaminhado ao estabelecimento prisional. As investigações continuam para identificar a pessoa que fabricou as cédulas, né? De moeda falsa e quem teria fornecido ao homem preso, né? A gente vê ali, a gente fica com inveja, né? Já não vê que é tanto dinheiro, mas aquele ali não tem inveja, não. Hã? Você quer aquilo? Não, você é doido? Os trens aí falsos aí, ó. Cruz credo. Como é que pode, né? A pessoa compra o trem pelo correio. Recebe e vai dar prejuízo nos outros. Chega lá, compra um trem de 20 reais, Lamoneia, e dá a nota de 200 e pega o troco de 180, não é, Jarão? É assim que eles fazem. Olha lá. Não, eles não compram um trem grandão, não. Um trem de... Não, perde dois reais e dá uma nota de cem. Você tem pipoca? Eu quero com queijo, tá? Ó, só tem essa nota de 200. Aí o pipoqueiro ficou o dia todo vendendo 195 reais e entrega tudo pra ele. Aí lá vai o pipoqueiro comprar a matéria-prima dele. Chega lá no supermercado, as meninas do cacho que não tem nada com isso, levanta... Já viu as levantar a nota pra cima? Dá um susto na gente, né? Levanta as notas pra cima, passa aqui as canetas, fica surrando, aí vai olhar e fala, ó... Não dá não. É, é. Aí o pipoqueiro tomou o prejuízo do material que foi gasto, do troco que ele não recebeu, ainda tem mais, Jarão. Dependendo do jeito que ele ficar com essa cédula lá na mão, é ele que vai responder. Por estar com essa cédula, vai ter que explicar ainda. Tchau, 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 tchau.